E aí, vizinho de nome, senhoras e senhores, rapazes, rapazes, meninos e meninas, desavisados e senhores no meu canal, se você sabe, Jucanada pra você e por você, ao vivo com o Catuaba, no CDC, na Vila Missionária, Pá de Pá, que é nóis que tá, vitória na guerra, foco no garimpo, quem tá é nóis. Isso eu mandei bem, hein? Se inscreve no meu canal, deixe seu like, se inscreve também no Instagram de Catuaba, rumo a 10k, 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 se passa, já bateu, hein, mano? Não, você bateu, já deu 10k, tá suado, não tá contando 10k, não? Se inscreve também no meu Instagram Jucanada, mas você tá falando Catuaba, Catuaba de risada? Catuaba de mil, cara, Catuaba de mil, deixe seu like, rapaziada, se inscreve no canal Jucanada, rumo a 1 milhão de inscritos no nosso canal, graças a você, pra você e por você. Hoje vai ser um desafio diferente, no qual eu nunca fiz no canal. Desafio diferente em Volvete. Isso, pode acreditar que nóis que tá. Hoje é só chutes com a perna não dominante, que seria a perna ruim, que seria a perna direita, que seria a perna pra dar na sua boca. 5 pênaltis com a perna direita e 5 chutes de fora da área com a perna direita ok nossa essa moleza e hoje porque a mulher acha que a minha direita não funciona é só usar para dirigir né vem acho que só para entrar no carro é só para entrar no carro a gente usa para entrar no ônibus também toma olha não façam isso em casa senhoras e senhores meninos e meninas rapazes rapazes para ficar mais longuinho vai vamos fazer o seguinte 5 pênaltis de direita sentiu de fora da área de direita e vão mandar cinco chutes e só rola eu falar o chandango de 555 fechou então já vamos para o pé e isso que a sorte está lançando a sorte não lançou não só de dormir do meu lado hoje não parece desafio com a perna direita não imagina a capa da thumb e sucesso com a perna não dominante se bem que a galera assim eu respeito muito principalmente aqui porque eu aprendi a falar perna não dominante com o coach quem não conhece aí se inscreve no canal do coach cara incrível nunca desafio coach somente jucanara pode desafiar o que se passa que só eu ganhei dele mas eu respeito demais e vamos ter uma revolta então podia falar para a perna não dominante com o coach mas eu tô com a vontade de colocar na tempo do vídeo só bater no pênalti com perna ruim só perna ruim é os caras vêm que eu vou começar tá com a defesa mas eu vou explicar sabe qual é o problema porque pela primeira vez fica pela primeira vez eu bati um pênalti com a maior pressão que eu já bati nesse campo aqui já bati pênalti com o campo lotado mas bateu o pênalti com o presidente do campo olhando é a primeira vez então ele falou assim ó pode começar você tem noção de que o luciano presidente do cdc não hoje tá tudo o rogera o diretor tá ali você falou falou quem chegou o rogera o diretor do cantar o presidente está aqui toda a responsabilidade que eu resolvi gravar o pênalti hoje de direita aí tá o maior lateral do youtube maior lateral esquerdo do youtube o segundo melhor goleiro do youtube aqui olha a responsabilidade mas não comecei mal mas vou melhorar mas eu não sei qual que foi mais estranho a batida não a batida porque vão se dizer eu você bateu eu acho que a vez já tá quase deitado aí deu tempo de eu tentar arrumar o travesseiro e nossa que é engraçado pela primeira vez ele explicou uma defesa foi mesmo pela primeira vez com defesa mas tudo bem segundo pênalti com segundo pênalti 5 pênaltis um perdido e um convertido e vou virar o jogo agora vou bater serião para passar e por último e melhor na nossa inclusive besta que não entendeu a piada a canto é o 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 canto vou bater ali pula lá para pegar você entendeu não canto canto assim bebê senão eu vou pegar você eu peguei errado sou honesto peguei mal peguei errado mas peguei certo essa aqui vou botar no pênalti direita perna não dominante mas conhecido como perna ruim do jucanara olha a perna ruim que eu vou fazer com você essa vai para o instagram e aí você deu sorte batendo com a direita não tem que ficar dando desculpa eu chamei o desafio para a perna direita então eu tenho que aguentar a onda mas pode ir até os 10 pode ir até os 10 pênaltis? pode demorou então hoje eu tenho tem um lado bom você pode virar não vou virar mas tem um lado ruim não vou virar pode tomar uma goleada não tem lado ruim não tem goleada eu me conheço e agora bota 2 não dá para rever vou trocar a bola ela tá virando a mão ah é já viu o golaço da perna que não é bem batida Eita, ficou bravo, hein Ficou bravo Eu me conheço, eu sei quem eu sou Eu sei quem sou eu Cheguei, Léo Eu me conheço, eu sei quem eu sou Eu sei que eu sou, ninguém vai me confundir Eu de eu mesmo É, momento decisivo agora, hein Já vou virar o jogo Já vou virar o jogo Nunca bati direita com a direita Meu Deus Na moral, pra um canhoto Bater com a direita desse jeito, tirando o goleiro Na moral, me respeita Isso que dá, isso que dá Tá com a fatia do bolo na mão, tá ganhando Não dá a chance pro Juca Não, o Catuab é bonzinho, solidário Vai lá e faz o que? Dá o presente pro Juca Não, bate mais cinco pênaltis Tá garantido Tá batendo com a pena não dominante A gente vai lá Tá com frio? Tô Então chora na cama, que é lugar quente, tá? Levanta, é o último pênalti Perna não dominante Perna ruim Olha esse super challenge Ele começa a brincar Ele não aguenta Ele não aguenta Nossa senhora A perna na direita Fica brabo Fica brabo Fica revoltado Com gentileza Fala alguma coisa aí Alguma coisa Sei nem que eu falo pra esse cara É pena que tá aqui É a realidade Calma Acabou o desafio ainda não Sim, eu tô falando que acabou? Não sei o que eu falo pra você Não conta a vitória antes do término Não é conta não, é canta Não, é Ele tá contando Não tá contando não Não é canta a vitória? Não, mas eu quero que ele canta Tá bom Tô cantando a vitória Tô cantando a vitória Com a perna direita faço história Catuaba não deu bola Toma Manda uma pérolazinha 3, 2, 1 Pérolas de cacau Com a perna não dominante Ele está enchendo o saco Imagina cada dominante Que já é um saco Oxi Não entendi Não entendi Eu sou um saco Então cada dominante Cada não dominante Olha ele pensando Olha o sorrisinho dele É chato Com a esquerda Meio chato com a direita Sou meio chato O que eu acabei de fazer com você Foi meio chato Então eu vou fazer muito chato Agora nos 5 chutes direto Será? Então 10 chutes Com a perna ruim Com a perna não dominante Vou falar a perna ruim Que é pra ficar bem português claro Com a galera Só que é o seguinte Tá 6x4 né Léo Vamos contar os pontos direto? Fechou? Vai fácil Então vamos lá São 5 chutes Vou fazer direto Olha lá Já tem 3 bolas aqui 3 chutes direto Pra fora não vale Pra fora não conta Volta o chute se for pra fora Ou defesa ou gol Vai ser gol Ok? Quero só ver Ok Camila 1 Ok Camila 2 Ok GoPro com certeza Caraca Exigiu uma excelente defesa hein filho A moral hein Léo Essa foi top Foi top hein Top 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 Foi top na defesa ou chute? Os dois Você pegou bem Pra fora não sei como é que nem corre na bola com a direita Eu não tenho postura pra correr com a direita Tá ligado? Se for pra me correr com a esquerda Correndo com a esquerda eu tenho estilo Você tem a passada né? Agora com a direita eu não sei nem como é que corre com a direita Tô bem né? 6x6 hein Defendeu assim né? 6x6 É Juca Z2 Agora eu vou ter que mandar retão Aí já tem os 3 últimos chutes aí Pode crer Ah mano Ficou muito bem na foto Tô tendo sorte hein garotinho Machucou Ih mano Deu ruim O que aconteceu o Catala? Caiu O que foi? Ele falou que na hora que ele caiu ele bateu o cotovelo na costa Você bateu o cotovelo nas costas? Não, ele falou costa Aqui Virou Virou né? Virou né? Ah ele tá vindo Olha lá ele levantou o rindo A perna direita eu tô exigindo dele hein Exigiu uma boa defesa Machucou 7x6 né? Nossa senhora Pô ele achou que ia lá ó Ela fez uma curvinha leão com a direita 7x7 meu leão E a cara dele agora? Tava te zoando? É o último chute papai É o último chute Ó tô com um hoje Hã? Hã? Toma Fez de estar atleta hoje né? Sempre fui Desde o 84 Último chute irmão Eis o destino Eis o destino Quis o destino Será? Com certeza Quer um chute direto? Quer um pênalti? O que você quer? Chute direto Chute direto? Então tá bom Léo vou amassar ele meu Agora eu nunca Já me sinto vitorioso entendeu? Mesmo com a independência do resultado Já deixa seu like e se inscreve no canal Se inscreve no canal do Jucanalha Muita gente que tá assistindo o vídeo e não é inscrito Vai lá mano Clica no botãozinho inscrever-se Vai ajudar muito a gente a chegar em incrível marca de 1 milhão Vou ficar muito feliz se você me der essa força Porque na moral eu vou dedicar essa vitória a você Chora quem chorar faz bem Com a perna direita Desafio com a perna direita Com a perna ruim Com a perna não dominante Eu acabei de fazer história Num vídeo inédito Histórico Avassalador Incrível Inesquecível Isso é pra você E pra mim não Isso é claro que é pra mim Porque hoje meu amor É uma vez na vida isso daí né É de direito é Vamos acostumar com o pênalti de direita Nem chute de direita não Porque foi sofrida a vitória viu Foi sofrida a vitória Certo? Obrigado por hoje Mas é o seguinte meu irmão O joelho aqui ó Tá gritando aqui Mas é isso né meu irmão Deixa seu like e se inscreve no canal Jucanalha com a perna ruim 8x7 é isso mesmo? 8x7 Essa é a conta? De virada 8x7 Ozo, ozo, ozo Virei seu bobo Fechou vida? Essa foi nova